Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2john, estamos hoje aí para mais um vídeo da série... 2john Fight! E o game de hoje é mais uma vez o Street Fighter 2, mas não é qualquer versão. Essa é a versão criada pelo Lord Hiryu, que inclusive, a primeira versão dela, chegou a aparecer já aqui no canal, quando eu falei do Street Fighter 2 definitivo do Mega Drive. Se você não viu esse vídeo, depois eu recomendo que você assista também. Essa versão seria uma melhoria, um update em cima daquele outro hack que o Lord Hiryu já havia feito. O Lord Hiryu, para quem não sabe, é um cara como o Pyron, que também gosta de fazer modificações nos jogos de Mega Drive. Em especial, ele fez um trabalho muito bacana nesse game Street Fighter 2 Champion Edition do Mega Drive. Inclusive, ele também está fazendo uma melhoria bem grande na versão do Super Street Fighter 2 do Mega Drive, que em breve ele vai estar também lançando aí, não sabemos quando, mas ele está trabalhando firme e forte nela. Vira e mexe, ele solta no canal dele algumas screenshots, alguma gameplay, jogando essa versão, e ficou... está ficando, né? Muito bacana. Mal posso esperar para ver isso sendo lançado, né? Mas essa versão aqui, ela trouxe algumas coisas bem interessantes. Uma das mudanças que aparece, que tem uma lista de alterações que foram feitas nessa versão. Para quem quiser conhecer o trabalho do Lord Hiryu, eu vou deixar na descrição o canal dele. Lá também, nos vídeos dele, ele costuma deixar também os links para quem quiser procurar esses jogos modificados dele, tá bom? Então, eu vou deixar o link do canal dele na descrição, é só procurar lá, falar diretamente com ele, tá? Nessa versão, uma coisa interessante que ele já tinha feito... Ele já tinha feito várias mudanças nesse game, né? Várias alterações bacanas, não só melhoria de cores, mas também modificando sprites que estão dentro do jogo. Muito bacana esse detalhe. E uma das mudanças, assim, que mais chamou a atenção, talvez, da comunidade, foi o lance dos três elefantes da fase do Dalsim, né? E, originalmente, são dois de cada lado, mas nas versões de console, né? Tanto de Mega Drive e Super Nintendo, são apenas dois de cada lado. Porém, no original do arcade, são três de cada lado, né? Uma coisa que houve essa perda nas versões caseiras. Não sei exatamente porquê, mas é assim que aconteceu, tá bom? E o Lord Heiryu deu um jeito de consertar esse detalhe e trazer de volta os três elefantes de cada lado. Olha a fase do Dalsim com os três elefantes que eu tô vendo ali, ó. São três de cada lado, né? Meio na marotagem, né? Desenhado por cima ali, que vê que o elefante não se mexe, mas... Bem interessante, não deixa de ser bacana esse detalhe mesmo, né? Mesmo assim. Ficou bem bacana. Vamos lá conferir, então? Vamos lá contigo. Vamos lá, então. Modo Hyper. Vamos jogar no modo Hyper, com uma estrelinha, né? Vamos lá, no Hyper. Vamos tentar com o Guile. Pô, de cara já veio o Dalsim. Tudo que a gente não queria ver, né? Nessa versão, eu acho que o Guile foi um dos que teve menos diferenças, assim, né? Em relação aos outros personagens. Porque todo mundo ganhou um golpezinho novo, alguma habilidade nova, né? Mas eu acho que o Dalsim, o Guile, acho que não ganhou nada, né, velho? Ele já era tão roubado que não mudaram nada no cara. Não, ou seja, é muito roubado, Guile. Ó! Olha lá. Toma ali. Ficou muito bacana, cara. Ficou muito bacana o trabalho desse cara também. Ficou muito bacana, né, velho? Eu tô doido pra ver essa Super Street Fighter dele, né? Que ele tá fazendo. Tem várias alterações muito bacanas, cara. Pelo que eu já vi ali em alguns vídeos que ele já soltou, né? Um dos que mais me chamou atenção, uma das melhorias que eu vi que... Que me chamou mais atenção foi na fase da Kami, cara. Todo mundo sabe que ele na fase da Kami tem uma Aurora Boreal colorida, né? Na versão original do arcade, do Super Nintendo. Mas na versão do Mega Drive, infelizmente, né? A Aurora Boreal ali ficou de uma cor só. Ela ficou monocromática. A Aurora Boreal. Mas... É uma versão bacana e tudo mais, eu gosto dela. Mas eu acho que tinha espaço pra melhorar. E a galera tá mostrando que realmente tinha espaço pra melhorar. Não tinha por que ser uma... Daquela forma ali, com tão poucas cores, né? Vocês veem que é até uma pegada diferente, né? Recentemente eu joguei a versão do Pyron, né? Do Street Fighter 2 Remastered, né? Vocês veem que é uma pegada, né? Da paleta de cores bem diferente da versão do Pyron, né? E a fase do Hewley mostra bem isso. Toma, ali. Pediu, hein? E a partezinha ali, ó. Amarela ali em cima dessa... Acho que era a casa, né? Ficou bem legal aqui. Tá bem diferente ali da versão até do Pyron e do original. Achei essa versão assim, o visual dela é mais claro, talvez, de todas as versões, né? A versão original do Mega Drive, ela é bem escura as cores, né? Sempre achei bem escura, apesar de que eu gosto dela, né? Da forma como ela é também, né? Não tem reclamação pra fazer disso, né? É uma versão que eu joguei demais, né? Quero culpar os programadores também, dizer que eles não... Não se dedicaram na versão do Mega. Eu acho que eles se dedicaram sim, mas acho que talvez algumas decisões tenham sido equivocadas, né? Mas é uma excelente versão, inclusive eu tenho o original, tanto a Super State quanto a Street Fighter Champion do Mega Drive. Eu tenho o original, as duas. Tem dois jogos que eu curto pra caramba. Olha, na fase do Ronda, olha, outro detalhe que é interessante. Aqui, ó, esse balão, acho que é um balão, né? Não sei exatamente o que que é isso aqui. Mas esse balão só tinha desse lado aqui, se não me engano, na World Warrior, né? Na Street Fighter 2 World Warrior, na primeira versão. Na Champion, ele foi retirado, isso aqui. E aqui ele foi recolocado, igual da World Warrior. Mas mesmo assim, legal, né? Ele é um pouquinho menor aqui, ele acho que é um balão, né? Se fosse uma lanterna, alguma coisa assim, né? Aquela lanterna chinesa, alguma coisa assim, né? Ó, o Ronda vindo roubando, vendo? O Ronda vem com aquele... Ele sobe, né? Ele desce com aquilo ali, que é um dos jogos mais roubados do jogo, cara. Quem sabe jogar com o Ronda nessa versão, né? Inclusive, na versão Super Street, eles deram uma enfraquecida boa no Ronda, porque ele tava... Roubadaço mesmo aqui, cara. Muito por culpa desse golpe novo que ele ganhou, né? Eu acho que o Guilherme não ganhou nada, acho que foi o único que não ganhou nada, velho. Esse modo turbo aqui, né? O Ken e o Ryu, eles podem fazer o helicóptero no alto, né? Com a habilidade que eles ganharam, não é um golpe novo, mas uma habilidade nova, né? A habilidade de soltar o helicóptero no alto. Que é uma apelação sem tamanho, né? Você pode dar um avador e um helicóptero no cara. Você pode tirar tudo com o helicóptero no alto, na versão Hyper aqui, né? Mas o Guilherme, eu acho que não ganhou nada, né? Não sei dizer exatamente, né? Alguém sabe? Se alguém souber aí qual foi a habilidade ou o golpe que o Guilherme ganhou nessa versão Hyper Street. Hyper não, né? A Special, a Champion Edition. Tem tantos nomes, né? Que acabam se confundindo. Hyper é a versão feita aí pelo Lord Ryu, né? Remastered feito pelo Pyro, né? E originalmente seria a Special Champion Edition. Que tem os dois modos, né? A Champion Edition e também o Turbo Hyper Fight, né? Inclusive quando saiu a versão do Super Nintendo, a versão do Super Nintendo se chama Turbo, né? Vai ter dois Turbo Hyper Fight, né? E a do Mega saiu como Special Champion Edition. Ó, o Blanca também ganhou essa bolinha pro alto também, que é roubadaça também, velho. Porque ela pega tanto na subida quanto na descida. Ó, o Blanca também é um carinha ladrão, velho. O Blanca aqui ele tira tudo, né, velho? Essa bolinha dele é roupada demais, cara. Você vê os detalhes também, ó. Na casa tem alguns detalhezinhos de cores diferentes da versão original e até do que é a do Remastered. do Pyro, né? Aquela aguinha lá atrás, o céu. Uma coisa que eu notei é que o Lord Heiru, ele usou bastante aquele Jittering, né? No caso ali pra fazer um... Aquele... Degradê, né? Aquele efeito de degradê, de mudança de... De cores, né? Um tipo de caimento de cores ali, né? Ele usou bastante aquele método do Jittering, né? Que o pessoal reclama tanto no Mortal Kombat, né? O Jittering é perfeito, desgraçado. Mas ficou bonito, não ficou um degradêzinho ali. Bem bacana. Usando o Jittering, né? Aquele pontilhamento, né? Muito bacana também. Agora, ó. Essa fase do Gilly é uma das que mais me chamou atenção desde quando eu vi a primeira vez esse Hyper Champion Edition do Lord Heiru, cara. Porque, originalmente, ali atrás, onde a gente tá vendo aquelas casinhas ali, aquele fundo verde no chão, originalmente é tudo marrom, cara, no Mega Drive. Não tinha desenho nenhum. A Capcom, realmente, ela... Deu muito mole na fase do Gilly, cara. Uma das que mais tinham perdido, originalmente. Em relação ao do Super Nintendo. E a original do Arcade, né? Pula. Isso. Inclusive, naquele lado ali, onde a gente quebra o barril, tá vendo? Tudo marrom, tem um carrinho, tem umas... Acho que uns containers lá atrás, né? E tudo separadinho ali, onde é verde, onde é o chão, a estrada ali, né? Pra gente poder ter essa diferenciação. Muito legal, cara. Muito melhor do mesmo do que o original, cara. Apesar de que, como eu disse, eu gosto da versão original. Da forma como ela é, né? É uma marca, é um registro histórico ali do tempo. Da forma como era feita as coisas, né? Eu gosto daquele jeito que ela é também, mas... A gente via que dá pra fazer melhor do que aquilo, né? Não era nenhuma deficiência do Mega Drive. Tinha como fazer melhor. Uh! Oh! Ó, giganchão. Oh, oh, oh. Agora é o Ken. Vamos lá. Oh! Ken é um cara meio... Meio imprevisível. Olha só, o que que eu tô falando? Oh, o Manicain. Bolu... Bolete! A fase do Ken também ficou bem legal com as novas cores também, né? Eu já tinha visto essa fase, né? Quando eu falei do vídeo, lá da versão definitiva do Street Fighter, né? Do Mega Drive. A versão definitiva do Street Fighter pro Mega Drive, né? Fiz esse vídeo deve ter uns 7, 8 meses atrás, né? Se não me engano, né? Se não estiver enganado... Ai, deu gosto. Toma, o Manicain. Estamos jogando no level 4, né? O padrão, né? Level médio. O level 8, esse jogo é muito mais roubado, né? Muito mais difícil. Mas estamos jogando aqui só pra conferir, né? O trabalho aí do Lorde Riryu, né? Recomendo que você dê uma passadinha lá no canal dele. Conheça o trabalho dele também, tá? Pra ficar por dentro até das novidades. E quando for sair essa versão do Super Street pro Mega Drive, com certeza o Tio John vai ficar ligado, né? Tô fazendo esse vídeo porque muita gente mandou pra mim mensagem, né? Falando sobre o trabalho do Lorde Riryu, né? Eu hesitei bastante de trazer esse vídeo porque eu já tinha falado sobre ele no versão definitiva do Street Fighter 2, né? Que já tem algum tempo, né? Saiu antes do vídeo do Pyron, né? Bem antes. Então eu não queria trazer de novo o mesmo jogo. Mas como é uma atualização que todo mundo tá falando e muita gente me pedindo pra fazer, eu achei que por bem também deixar registrado aqui no canal esse trabalho do Lorde Riryu. Esse golpe é um dos mais roubados desse jogo. Acho ele igual a magia, cara. É roubada pra caramba, né? Na verdade o sprite é reaproveitado do Yoga Flame do Dawson, né? Yoga Fire, aliás, né? Yoga Fire do Dawson. Só que botaram azul em vez de vermelho, né? E é bem roubadinha essa magiazinha dela, cara. É tão roubada que no Super Street eles modificaram ela, né? Ela nem anda a tela toda. Nossa! Toma-lhe! Muito bacana, né? O trabalho das cores, né? O acabamento ficou bem mais legal do que o original. Essa é a grande verdade, né? Ó, e agora? Pegamos o Dawson já perto do final, o Dawson, mano. O Zang-Ref. Perto do final. É o outro que ganhou também... Um outro golpe também, bem roubado, né? Esse giro dele, que é invencível, né? Se não me engano, apertando os três chutes. Ele já tinha um apertando os três socos. Depois ganhou um apertando os três chutes. Ó, ele fica só tentando se aproximar da gente. Se aproximou já era. É pilão. Pô! Deixar ele bem longe, cara. Só no macetinho. No original, essa voadora com soco do Guilherme, ela é diferente, né? Aqui botaram o mesmo movimento, o mesmo sprite do soco médio. Mas seria no original um soco com cascudo pra baixo, né? Do Guilherme. Para economia de memória, isso era necessário fazer, porque... A memória dos cartuchos era nossa, mãe. Era bem menor do que do original, né? Do arcade. A memória que era usada no jogo do arcade. Não tinha que fazer algumas... Alguns reaproveitamentos de sprites. Era uma coisa normal. Tô vendo que ele não tá querendo... Ó. Ele fica tentando se aproximar com aquele ali, cara. Aquele golpe roubado. Só, maluco. Ó só, maluco. Caraca, maluco. O que é isso, cara? Quase que o bicho ganha, mano. Andando até pra frente e pra trás. Pra querer bugar ali, né? Safado, maluco. Tentou, maluco. Tentou. Quase deu certo pra ele. Desgraçado. Ah, pegamos também... Pegamos ele por último, né? Agora já é o Balrog. Burog. Para, brog. Quando eu jogava assim no flipper com meus amigos, a gente ficava tentando sempre fazer, né? Um milhão, né? Pra fazer um milhão tem que fazer muitos perfeitos, né? Durante o jogo. Inclusive, tinha uma métrica aí, né? Tinha que chegar pelo menos com 500 mil no Balrog, né? E tentar fazer o máximo de perfeitos... Ah! Nos personagens. A técnica pra fazer um milhão de pontos aqui é basicamente fazer um perfeito em cada personagem, cara. Um perfeito pelo menos em cada luta. Mas é difícil pra caramba. Desgraçado. Olha só, mano. A gente não quer afastar, não, mano. Tinha que ficar na média ali direto, torcendo pra dar certo, né? Acho que mudaram até um detalhe lá atrás. Wedding Chapel. Wedding Chapel. Capela de casamento ali atrás, escrita, né? Vocês viram? Acho que eu não tinha isso no original, não. Ou tinha. Eu tô ficando doido. Esse é o bônus que eu não gosto, velho. Bônusinho roubado, velho. Sempre que eu jogo com guile aqui, eu sempre perco. Uma pena, né? Que as versões de 16-bit nenhuma teve... Ah, nossa. O bônus do barril de fogo, né? Era uma coisa que talvez aí a galera que gosta de fazer essas modificações, talvez um dia consiga, né? Até botar esse conteúdo perdido aí, né? Que não tem nas versões de consoles, né? Trazer de volta o bônus do barril de fogo, né? E tirar aquele outro do tijolo, né? Que eu chamo de gelo, né? De quebrar o gelo, mas na verdade é quebrar tijolo, né? Tinha me corrigido isso aí nos comentários. Agradeço a galera que me corrigiu aí. Mas é que eu sempre chamei de gelinho, cara. E aí, meus amigos, a gente sempre chamou de bônus do gelo. Quebrar o gelo, né? Acho que era assado! Vamos ver, velho. Tinha normal e se dá bem. Ah, maluca aí não, né? Não, não é melhor, mas seguro. Tem jeito, meu irmão, batata. Um Alec Fu e uma banda forte. O cara vai defender em cima e vai tomar a banda embaixo. Não tem jeito. Não é tudo roubado. O John ladrão, tio, ó. Tem que ter cuidado. Essa Valdoninha do Vega, ela tira quase tudo, velho. Toma. Perdeu a garra. Não! Pô, tô errando o Alec Fu ali, que é uma beleza, velho. Não! Pô, no sufoco, hein. No sufoco, mas foi. O Vega acho que é o personagem mais imprevisível desse jogo aí, cara. Tem umas coisinhas que ele fica te enganando, cara. Que safado, cara. Thailand, né. Outra fase também, onde foi usado bastante, né? O Dittering, né? Que eu tinha comentado na fase do Blanca, né? Originalmente ela não tem esse Dittering todo, esse pontilhamento todo aí, não. É mais coisa do Lorde Ryo mesmo, pra fazer o degradê, como eu falei, da fase. O Gathe também é um bicho roubado, velho. Tem que ter cuidado com ele. Tem que ter cuidado com ele, malandro. Tá roubado, cara. No Street Fighter 2 tinha um lance de um coqueirinho aqui do lado direito, né? Que tava tapando um pouco a visão. Mas é coisa lá do Street Fighter 2, o World War, né? Tinha que de repente alguma das subvenções regras fosse tentar ressuscitar esse coqueiro perdido também do Street Fighter 2, o original, né? Caraca! Porra! Tudo que eu queria. Ah, não pegou, maluco! Desgraçado, mano! Agora é ele, né? Um bison muito roubado, cara. Aqui ele dá uma voadora que fica atirando direto, cara, a... A gilete do Giri. Ó, está roubado, hein, velho? E isso, cara! O bison veio até com uma cor diferente, né? Bison cinza, né? Não tinha visto pegar o bison pela cor cinza, assim, não, né? Bison azul. Geralmente ele é vermelho quando enfrenta ele, né? Caraca! O bicho está abusadinho, hein? O bicho tudo errado, cara! O bicho está meio... Pelão, não, tá aqui. O bicho não caiu, cara, não tem jeito. Posso nem reclamar. Posso nem reclamar. Perdi, perdi na moral. Vamos tentar um continuezinho aqui. Não estava esperando essa... Esse bison desse jeito, não, cara. Está um pouquinho, mas é um pouquinho estranho, cara. Não só um visual, mas as reações dele ali, ó. Isso ali não dá para fazer, ó. Geralmente você consegue jogar o bison. Quando ele passa por trás ali, quando ele... Faz essa cavalada... Consegue. Acredito que eu bolei ele. Vem. Ah, sabia. Vem. Ainda bem que pegou, né? Se não pega... É a dança do caixão. Caramba, ele sempre tira isso aí com o Vagano. Olha como é que eu estou, irmão. Será que o bicho está imprevisível, maluco? Esse bison nem é esse não, velho. Está modificado esse bison aqui, velho. Caraca, maluco. Não pegou a bomba perto dele, cara. Ficou de longe. Um pouquinho mais roubado, cara. Acho que mexeram nesse bison aqui, hein. Ó. Isso aqui, ó. Não, cara, eu estou pegando o pezinho. Caraca, o bicho está... Não é possível, mano. Ah, andou e jogou, mano. O bicho andou e jogou. Caraca, o troço mais ocupado, cara. Dois continuam o bison, é sacanagem, velho. Esse pessoal que modifica a ROM, eu acho que eles também modificam o bison, cara. Tive essa impressão também quando eu joguei a versão do Pyron, né. O bison estava um pouquinho mais difícil, cara. Do que o... Olha só. É normal, cara. Joga isso aí... Quase 30 anos, velho. Só, cara. Fica difícil, cara. Toda hora estourando, velho. Toda hora estourando tudo. Fica difícil. Mais uma. Uma coisa ele tem certeza, né. Nas cores eles alteraram o bison, né. Caraca, maluco. Não ele joga não, cara. Não faço isso. Que cor na minha cabeça tem que jogar, cara. Vou pegar ele e jogar. O bicho está bem apelão, maluco. Esse bison está apelando muito. Não ele joga não. Não ele joga não. Não ele joga não. Mas fica difícil. Vadoras costas e soco. Caraca, está muito roubado, maluco. Caraca, está muito roubado. Level 4, velho. O bison está roubando igual no 8. Caraca, maluco. Estou tomando sufoco aqui, cara. Sufoco. Caraca, maluco. Bora ver, velho. Ahahahah. É burrice minha. Ele que me joga, cara. Não acredito nisso. Se não fizer nada, ele joga, gente. Caraca, maluco. Como é que eu vou vencer o cara assim, maluco? Ficando na cabeça, pulando, vendando e jogando. Caraca. Ficando na cabeça, não dá pra ganhar, não. Com o Guilherme não dá pra ganhar, não. Pô, ali, maluco. Vadoras costas, cara. Pô, pressão, maluco. Pressão. Vamos entrar aqui, maluco. Tem que ganhar esse cara, não é possível, velho. Isso. Isso. Desgraçado, né, cara? Onde joga, não? Onde joga, não? Pô, cara. Sufoco pra ganhar o Bizon aqui, maluco. Bizon alterado aqui, maluco. Caraca. Sufoco, mas foi, né? Aos tranq e barranco, mas foi. Isso aí, galera. Com o final do game, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também. Não esqueça também de se inscrever no canal de lives. Estão acontecendo ótimas lives nesse canal e eu espero contar com vocês lá pra gente trocar uma ideia ao vivo, tá bom? Depois do final do Guilherme, a gente se despede aqui. Muito bacana, cara. Pelo que esse Bizon aí tá modificado, né? Pô, cara, eu não mexo no Bizon, não, cara. Bizon já é um cara roubado por natureza. Galera que mexe, ele vai, que não faz isso, não. Bota ele mais difícil do que ele já é, não. Pô, valeu. Mas isso aí, agradeço ao Lorde Hiryu também por ter proporcionado essa versão bacana, né? E eu espero que ele conclua o mais rápido possível a versão lá do Super Street também, que eu tô doido pra ver, né? Então é isso aí, galera. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Até aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.